Em Rio Preto, a vacinação contra a Covid-19 foi retomada hoje, mas apenas a segunda dose para idosos de 65 anos ou mais. Amanhã vai ser aplicada a primeira dose em um novo público. Quem tem 35 e 36 anos já pode preparar o braço. A primeira dose da vacina contra a Covid-19 estará disponível a partir de quinta-feira para este público nas unidades de saúde de Rio Preto, das 8 horas da manhã até as 2 da tarde. Hoje foi dia de aplicar a segunda dose da vacina em idosos com 65 anos ou mais. A vacinação da AstraZeneca foi no recinto de exposições até às 5 da tarde. O município recebeu do estado 9.100 doses da vacina para concluir a imunização desta faixa. A vacinação de segunda dose da Coronavac também foi aplicada nesta quarta-feira, somente nas UBSs da cidade.